Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, não escolha a escada errada dos pokémons lendários! Eu estou aqui com o Zeque! Leon, e aí mano, como é que você tá? Ah, eu tô muito feliz porque hoje a gente vai fazer aqui, não escolha a escada errada dos pokémons lendários, né? Olha Zeque, aqui nessa escada verde, você acha que de qual pokémon lendário é? É o pokémon de planta! É, não é de planta, mas é o Raikwaza, um dos pokémons lendários que tem, e aqui é o do Mewtwo nessa rosa, tá bom? Aham! E qual dessas você vai escolher? Eu escolho a do Raikwaza! Beleza, então eu vou ficar com a do Mewtwo, e essa última aqui é do Arceus, que a gente vai quebrar de uma forma diferente! Quando a gente terminar de quebrar todas, a gente vai cada um quebrando uma de uma vez, pra chegar lá no topo e fazer a batalha final! Eu contra você! Beleza, então! Então pessoal, também comenta aqui embaixo qual desses são os seus pokémons preferidos, tá? Comenta aí embaixo pra ganhar um super coração de batata frita, se inscreva e ativa o sininho, e bora pro vídeo! Então Zeque, podemos começar aqui, você já tá preparado? Foi super pronto! Então olha, nas regras ninguém pode pegar o pokémon que tá na escada do outro, tá? Tá bom, tá bom, tá bom! Então olha... Ai, já veio um Hydragon aqui pra gente, bem maneiro! Ai, só falta eu conseguir capturar ele, né? Ai, Hydragon, você não vai ser capturado nunca, não? Socorro! Cadê você? Ai, você conseguiu esse pokémon! Ai, só jogar Luke Block que você pega! É, tá vendo? Ó, já conseguiu... Pronto, peguei! Ai, consegui um Auroros! Hum, é um pokémon legal o Auroros também! Vou pegar aqui um... Vai, pode jogar aí! Luke Block, né? A gente tá usando direto um monte de Master Balls! Ai, agora o Scarbano evoluiu que só, hein? Aqui temos esse bonitinho aqui também! Eu tô pegando todos, depois eu estudo melhor! Esse aqui eu não quero! Ai, eu consegui um Dratini! Consegui um Tyrantrum! Olha, esse pokémon é legal, ele é bem forte, tá? Eu vou deixar o Didi aqui pra não ficar feio pra gente, né? Ai, ele não quer entrar na pokébola! Ai, como não? É só você jogar a pokébola nele e tentar acertar na cabeça! Aê, pronto! Aí já era! Depois que ele entrar... Ó, toma cuidado que às vezes vai aparecer um Equipe Rocket! Ai, Porygon 2, vem logo aqui pra mim! Pronto! Nossa, tá vindo o Feral pra mim, pelo jeito! Até agora eu não peguei nenhum lendário! Ai, um Serperior! Esse aqui é perfeito! Você tá pegando um pokémon bons aí ou não? Olha, eu peguei aqui um pokémonzão muito bom! Ai! Ai, meu Deus do céu! Não tá vindo esse nenhum! Eu já joguei quase todas as minhas pokébolas pra pegar aqui e eu só tô desperdiçando, hein? Isso aqui é difícil, né? Ai, eu peguei o meu primeiro lendário! O quê? Eu peguei o Terracion! Não! Ai, pera! Ai, meu Deus! Ele vem, né? Porque ele não tá querendo entrar na pokébola! Ai, meu Deus! Eu não tô conseguindo! Ai, eu perdi todas as minhas pokébolas já! Porque nenhum pokémon quer vir aqui! Ai, meu Deus! Eu vou ter que usar o Scarbunny aqui pra capturar ele! Nossa, ele é quase nível 100! O quê? Quase nível 100? Isso! E ele ainda é um tipo muito forte! Com toda certeza, o Scarbunny agora vai evoluir já pro seu nível máximo! Porque ele é tão forte, ó! Tá evoluindo, meu Scarbunny! O seu pokémon já evoluiu ou não? O meu já! Ai, meu Deus do céu! Assim não vale evoluir o primeiro do que eu! Nossa, eu peguei um Torta de Terra! Um Torta de Terra? É! Ah, esse aí é bom, hein? Eu acho ele muito legal! Mas, pera! Eu tô precisando recuperar as minhas... Ó, Gardevoir! Essa assim é linda! Essa daqui é perfeita! Vai, ô Rabote! Vamos usar aqui... Ai, meu Deus do céu! Por que o Rabote não tá acertando a Gardevoir? Eu quero você, Gardevoir! Vem pra cá! Ai, obrigado! Finalmente, agora eu tenho Master Balls! Ele me deu duas! Ai, essas duas... Não, eu tirei mais aí! Vai dar algum efeito, sim, essas duas! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho um montão de coisa ainda pra quebrar! Pronto, eu peguei aqui um montão de coisa! Agora sim eu tenho mais! Ó, quebrei aqui, tirei um Fruke! Mas eu não quero o Fruke! Ah, eu não quero o Lampette! Nem esse toucanon! Ai, eu peguei um Volbet! O Volbet é bom? Deixa eu ver aqui a cara dele! Não, não é muito bom não! Não, é sim! Aqui temos um Pagstair! Um Delphox! Mais um de fogo pra coleção! Olha, um Glaceon! A evolução do Eevee! Aqui, já peguei ele! Cadê o outro aqui que eu quero? Vou pegar o Volbet também! Ah, eu peguei um Glaceon! Não quero Glaceon! Ah, mas pelo menos eu tô conseguindo os Pokémons aqui! Bem interessantes, tá? Nossa! Eu também peguei um, só não peguei nem Dário! Ah, eu peguei Comalá também! Olha! Eu tô forte, hein! Agora vamos lá aqui nessa última escada! Vem! A gente tem que abrir junto essa, tá? Eu esqueci de te falar! Agora eu vou te dar o seu Pokémon! E o Pokémon? O Raikosa, ué! Ah, é verdade! Tem ele, né? E o meu Milchutamente vai ganhar dois Pokémons nível 100, tá? Ó, eu vou abrir a primeira, tá? Tá! Ó, abrir, não quero! Ai, ai, ai! Tá aí, quis brigar comigo! Agora é sua vez! A equipe Rocket! Agora, um Zubete! Ah, agora é sua vez! Agora, um Pony! Tá, vai querer isso? Não! Tá bom! Eu vou abrir agora um Urso! Não veio nada! O que você ganhou aí? Ai! Um... Nada! Ai, eu caí pra trás, meu Deus do céu! Vai, agora vai! Agora é minha vez! Um Grovail! Eu quero o Grovail! Vai, Grovail! Olha! Vai, Grovail! O Grovail não quer ficar aqui, não! Aleluia! Olha! Pronto, agora é sua vez! Pode quebrar! Vem um... É um... É uma xícara! É uma xícara! Ele é fantasma! Vai, agora é minha vez! Ó, vem um Inténion! Olha! Eu vou pegar só pra ter mesmo, né? Mas eu não vou usar ele, não! Vou pegar ele aqui! Agora é sua vez! Olha! Esse Pokémon é legal, hein? Ai, sei lá! Tá bom! Vai! Vai! Pega aí! Agora é minha vez! Ganhei uns no Rush! Eu não quero! Agora é sua vez! Pega aí! O que é isso? Não decide o Ai! É bom ele! Ele é a última evolução do Rowlet! Vem cá! Vem aqui! Agora pegou! Ufa! Peguei! Foi eu? Não, foi! Agora é sua vez! Pode quebrar a Luke Block! Nossa! É uma baleiona gigante! É o Ai! Agora é sua vez também! Olha! Esse é bom! Esse eu gosto! Ele é de fogo! É uma sintompeia de fogo! Ai! Eu não tenho nenhuma sintompeia de fogo! Vou pegar! Então pega! Eu ganhei a pré-evolução dela, Vivi! É a pré-evolução! Que esquisito! Então agora é sua vez! Veio nada! Veio nada! Esse eu quero! É o Torto Nator! Ai! Esse Torto Nator é bem forte de verdade também! Então deixa eu usar aqui as minhas Master Balls no Torto Nator! Pegou! Vamos ver aqui! Já peguei! Não veio nada pra mim! Agora é minha vez também! Vai! Vem mais um lendário pra mim! A gente não ganhou nenhum lendário assim de Luke Block! O Malamar! Ai! Eu quero a Malamar! Vai, Malamar! Ai, meu Deus! Malamar! Vem cá! Meu Deus! Ela tá dando drible em mim! Você tá vendo isso? Agora sim! Pera aí! Eu vou abrir mais um mil! Abre! Vamos ver o que vai vir também no céu! Vanillush! Ah! Eu acho ele interessante! Você não tem Pokémon de gelo! É verdade! Vem cá! Então você pode pegar! Pode pegar aí! Pega a cabeça gelada! Vem cá! Ai! Pronto! Peguei aqui o Malamar! E agora a minha última! Olha! Vem ver a espada que eu ganhei! Então olha, pessoal! A gente vai arrumar os Pokémons! E quando a gente terminar aqui! A gente vai poder simplesmente começar a nossa batalha! Exatamente! Então, pessoal! A gente já arrumou aqui! Tá na hora da gente começar, né? Três! Dois! Um! E vai! Vai! Beleza! Foi super sim! Aê! Agora foi! Vamos nessa, hein? Vai, vamos! Vai, beleza! Ai, meu Deus! Podemos começar aqui! E o primeiro golpe que eu vou te dar vai ser um golpe próximo que vai dar super certo! Se o Terráquio não perder antes, né? Ai, meu Deus do céu! Tô só esperando aqui! Você decidiu o seu golpe! Pronto! Ai, meu Deus! Terráquio! Aguenta, Terráquio! Ai! Ai, quase que eu errou o golpe! Você errou o golpe, né? Ai, super efetivo! Ai, eu errei! Isso mesmo! Perfeito! Vai! De novo! O mesmo golpe! Não, pera! O mesmo golpe em você! Vai, Terráquio! Sai daí! Vou ter que fazer isso! Terráquio! Ah, não! Ele trocou! Ai, meu Deus! Assim não vale, né? Beleza! Rock Slide não vai dar tanto dano! Lógico que deu! Oh! Seu personagem é muito forte! Seu Pokémon! Ai, carambolas! E já era! Adeus! Terráquio é muito forte! E aí? Você vai continuar com o mesmo Pokémon ou você vai trocar? Ai, que droga! E agora? Usou o Raikwaza, né? Eu vou usar esse golpinho aqui! Ah! Mais! Uh! Consegui! Beleza! Agora eu usei o meu queridíssimo aqui, hein? Ah, e o meu Mewtwo! Só isso? Ah, não! Beleza! Ele usou o Twayze! Ai, meu Deus! Eu vou acabar com você! Eu não posso! Eu não posso perder isso aqui! Eu vou usar esse meu golpe aqui, ó! Que é o melhor de todos! Ai, eu acredito que eu perdi! O meu golpe não funcionou! Ai, meu Deus do céu! Minha Raikwaza é super forte! Agora você vai ver! Vai, meu queridinho! Usa aí! Usa aí! Usa aí! Psíquico! Ah, não é tão forte! De novo! Não é tão forte! Vai, Raikwaza! Ai, você não consegue! Você não tá percebendo, né? Ainda bem que você não tá percebendo uma coisa! Ai, entendi! E tchau! Tchau, tchau! Não! Tchau, 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 tchau! Não acredito! Ah, já sei! Já era! Agora, é o seguinte! Você usou o Tyrantor, né? Então, eu vou usar isso aqui em você, ó! Tchau! Ah, 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 adeus! Ai, o meu Raikwaza é muito forte! Não tem pra ninguém! Ué, você pegou ele mesmo, né? Peguei! Ai, meu Deus do céu! Ai, ele vai continuar atacando! Que que é isso? Que pokémon apelão é esse? Nossa, o Raikwaza é muito forte! Eu tenho o meu outro bebê que eu não vi ainda! Esse aí, Nisnazinho aqui pequenininho, olha! Por que esse tem outro de V80? É porque eu tive sorte, né? Ai, isso não é justo! Ai, olha agora o que eu vou te mostrar, o que ele pode fazer, ó! Ai, eu vou usar isso aqui, que ele vai ficar super mais forte com esse meu poder! E agora eu tenho esse aqui também, ó! Pra dar tchau! Ai, que que isso? Ai, meu Deus do céu! O cara, ele é que é muito forte! E agora você tem um deciduai, né? Né! Beleza! Porque é mão muito fraca! Agora eu tenho esse aqui! A sua fraqueza! O meu querido Delfox! Não! Ai, você deu um dano, hein? Você deu um daninho nele! Mas olha o que eu tenho aqui também! Mística, o Fire! Não, não! Não! Ufa! Ai, ficou vivo! Ficou pouco! Ele deu a tonista! Ai, se eu ficar, eu vou aí desde já era, eu perdi! E eu ainda tenho o quê? Psybin! Vai! Use o Psybin, meu querido Delfox! E o Psybin! Não, ai, não acredito! E? Você tem aqui mais um? Meu último Pokémon! O Mandibus! Ai, meu Deus do céu! Usa aí! Usa nele! Ai! Psybin não afeta o seu Pokémon! Meu último Pokémon! Psybin não afeta o seu Pokémon! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, derrotou o meu Delfox, né? Ai! Você acha isso bonito? Então, guardei voar em você! Psykik! Vai! Usa! Usa! Usei o golpe! E o que será que aconteceu? Ai! Você não! Você conseguiu atacar! Você deixou o meu Pokémon sem nenhum ataque! Ai, agora... E agora o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu! Tá dando dano! Ah, é mesmo! Golpe psíquico não afeta o seu personagem e o seu Pokémon! Ai, meu Deus do céu! Que coisa triste! Ai, meu Pokémon muito fraco! Ai, guardei voar tá com poison! Peraí! Agora, deixa! Acabou a brincadeira! Não! Ai, eu não acredito! Já era! Tem o meu Hydreigon, que agora ele vai terminar tudo com o seu querido Outrage! E ganhamos aqui! Pessoal, esse foi o vídeo que o Zé perdeu aqui! Não teve nem graça nessa batalha! Foi tão fácil! Mas é isso, meus queridos! Foi tão fácil sim! E um abração do Zé Bigão e Yoko Leão! Tchau! 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 Tchau!